Hey pessoas, como vocês estão? Que saudade que eu estava de vocês. Chegou o nosso momento, o melhor programa do dia. É claro, né gente, que eu vou puxar essa sardinha pro meu lado. Bora falar de games, afinal, o programa de hoje vai trazer sobre a representatividade LGBTQIAPN+, dentro do mundo dos games e também dos esportes eletrônicos. Afinal, é de extrema importância trazermos também a pluralidade dentro da comunidade gamer, pois temos diversas pessoas talentosíssimas, como proplayers, streamers, desenvolvedoras e muito mais. E hoje vocês vão conhecer ainda mais esse cenário e também as suas trajetórias. E já adianto, gente, que preconceito aqui, não tem vez, não cai fora. Então, sem mais delongas, gente, bora startar o Apert Play com um Drop de Notícias. Chegou o nosso Drop de Notícias e aqui vai algumas desenvolvedoras de jogos que buscam levantar suas bandeiras cada vez mais dentro de suas produções e, claro, tem feito grandes contribuições dentro da indústria de jogos eletrônicos e também trazendo importantes reflexões para a nossa sociedade. Ana Antorp é uma desenvolvedora transgênero conhecida por seus jogos independentes, que frequentemente exploram questões de identidade, gênero e sexualidade, como, por exemplo, o de Zaya, o jogo indie que oferece uma exploração interativa de sua jornada de transição de gênero através de minijogos que retratam momentos e desafios significativos, abordando como temas de identidade, gênero e ansiedade social. Reconhecido como um exemplo de narrativas íntimas em jogos, o game contribui para a representação transgênero na indústria e promove empatia ao compartilhar experiências pessoais. Outro desenvolvedor é Matt Bryce, uma desenvolvedora transgênero que cria jogos com narrativas envolventes e discussões sobre identidade e inclusão. Ela direciona sua criatividade e redação para promover a diversidade na área de jogos, abordando a importância das vozes subrepresentadas e marginalizadas. Seus trabalhos são frequentemente destacados em publicações renomadas, como Peixe, Kotaku e The Border House, onde ela amplia discussões sobre perspectivas minoritárias na indústria de jogos. E a próxima é Porpetine Charity, uma desenvolvedora trans não-binária conhecida por suas narrativas experimentais e jogos que frequentemente lidam com questões sociais. Ela trabalha com jogos em hipertexto e ficção interativa construídos principalmente com Twine. Temos também pro-players, cyber-atletas, que trazem também essa representatividade significativa dentro da indústria dos jogos. Como, por exemplo, a cyber-atleta Jelly. Ela elenca o time da Laude, o time inclusivo da Laude, e tem feito um grande desempenho. Afinal, ela é talentosíssima, gente, e tá aí provas, né? Conforme algumas imagens que vocês já estão conferindo. E, além disso, ela deu uma entrevista ao podcast Flow Games, em que ela fala como ela foi aceita pela comunidade e também como foi desafiador esse processo dela dentro do jogo de FPS Valorant, feito aí pela nossa querida Rito Gomes. Brincadeira, gente, tá falando da Riot Games. Vamos conferir um trechinho? Como uma pessoa trans, foi, tipo, realmente chegar no cenário. Porque, na época, quando eu quis entrar no cenário, inclusive, eu não sabia se eu ia ser realmente aceita. Tipo, sempre, tipo, foi uma coisa que eu nunca pensei que ia questionar a minha vida, se, tipo, eu poderia ser eu mesma num lugar. E foi um negócio que, tipo, eu fiquei muito triste, passei muitas horas chorando, pensando, porque eu não sabia se, tipo, era possível... Eu sei eu mesma, em algum lugar. E foi quando, tipo, é um negócio que eu nunca mais... Que eu quero mostrar pra todo mundo que qualquer pessoa é aceita aqui. Qualquer pessoa pode ser o que ela quiser, porque aqui é muito amor. Então, tipo, é um negócio que eu não quero que ninguém passe novamente. Porque era uma barreira pra mim, no começo. Até eu, tipo, ter ajuda de uma das pessoas que me ajudaram a entrar no cenário inclusivo e ser aceita pra poder, tipo, começar realmente a jogar e me provar no jogo. E hoje em dia você se sente abraçada? Você se sente incluída nisso tudo? Sim. Pra você foi... Você sente que você chegou lá e que tá começando agora a andar? Eu sinto pra caramba que, tipo... Eu sinto pra mim que eu tô sendo acolhida pela torcida, pela comunidade, por todos os jogadores, por todo mundo que eu conheço me acolhe muito bem. E tudo bem, vai ter aqueles haters lá, torcida meio chata às vezes, tem aquele pessoal lá que vai querer falar merda, vai querer falar alguma coisa ruim, mas, tipo, é literalmente uma minoridade. Tipo, 99% das pessoas que eu olho, que eu vejo no comentário, é, tipo, falando só bem, tipo, me elogiando e tudo mais. E é uma coisa que, tipo, eu prezo pra aumentar mais. Eu quero que seja 99,99%. Pra realmente mostrar pra, tipo, se tiver alguma outra pessoa que tenha o mesmo pensamento que eu, na época, tipo, veja isso e, tipo, fale, não, eu posso ser o mesmo aqui, eu posso entrar nesse lugar. Tá aí a nossa querida cyber-atleta Geli, afinal, ela é talentosíssima e estamos aí em grandes competições. Afinal, o campeonato inclusivo Game Changers já está rolando e a Geli faz parte da lounge. Nós ficamos aqui na torcida pro nosso time brasileiro, não é mesmo, gente? Bom, e a comunidade LGBTQIAPN+, está em constante crescimento e, claro, nós temos diversas streamers, pro-players, desenvolvedores e muito mais, que trabalham na comunidade, gente, da indústria de jogos eletrônicos. Então tá aí só alguns exemplos pra vocês conferirem junto comigo de pertinho e não se esqueçam também de me contarem quem que vocês acompanham aqui nos nossos comentários. Agora vamos com a nossa entrevista do dia e estou falando dela, da maravilhosa Emberariza, que vai contar um pouco pra gente como que foi o processo dela e toda a sua história dentro do cenário gamer. Emberariza é gamer desde criança e estudante de biologia. Atualmente trabalha com doenças de chagas e conheceu o mundo dos games ainda criança e se conectou com sua identidade através da música e dos jogos. Ember, conta pra gente como você começou sua jornada no mundo dos games. Eu sou uma pessoa não binária, pansexual, e eu sempre gostei de jogar porque era uma coisa que a gente fazia bastante lá em casa porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada nessa parte de cultura popular. Então ele comprou, tipo assim, os primeiros Zelda quando saíram. Eu acho que The Last of Us foi um excelente exemplo porque se a gente pegar o último jogo de The Last of Us, a gente na série teve uma representatividade gay, mas uma das que eu acho mais importantes e mais importantes de serem feitas corretas é com o Levy no jogo do The Last of Us 2, porque ele é uma representação de uma criança trans e uma criança trans que é representada não de uma forma só pejorativa, porque eu acho que esse é um dos grandes problemas da representação LGBT hoje, não só falando de pessoas trans, mas no geral. Muitas vezes essa existência é resumida a sofrimento, a dor, a coisas difíceis. Isso é uma parte da realidade, mas o Levy, não só isso, ele também é retratado como uma pessoa que encontrou alguém que cuidasse dele. Ele já tinha uma irmã que cuidava muito bem dele e mais tarde ele encontra a Abby, que é uma outra pessoa que entende a identidade dele, respeita ele como ele é, tira ele do contexto que ele estava, que era extremamente nocivo para ele, e ela protege ele até o fim do jogo e até nas cenas pós-crédito. E até mesmo alguns jogos de luta trazem a representatividade, não é mesmo, Amber? Eu acho que a gente tem ótimas representatividades trans hoje, não só trans binários como trans não binários, e eu acho que isso acontece principalmente em jogos de luta. O que é muito interessante, se a gente for levar em consideração, que a comunidade trans consome uma grande quantidade de jogos de luta, principalmente por não existir a necessidade da comunicação com o time, que muitas vezes essa comunicação acaba sendo nociva para as pessoas trans, porque a gente sabe que no meio dos jogos você acaba tendo muito preconceito, acaba existindo muito racismo, muita homofobia, muita transfobia. Então o fato de você não precisar de um time para jogar, você conseguir jogar e estar lá sozinho, e tudo depende de você, é uma coisa que é muito interessante para essa comunidade, que, por um motivo, tem medo de ser hostilizada por outras pessoas. E quais jogos trazem a representatividade trans? Uma representatividade trans muito positiva, como o Granblue, por exemplo, que tem a Ladiva, que é uma mulher trans, tipo assim, de aparência, a raça que ela faz parte, ela tem uma diferença muito grande entre corpos masculinos e corpos femininos. E ela nasceu num corpo masculino. E ela sempre fala que isso não faz a menor diferença para ela, que ela gosta do corpo que foi dado. Isso tira um pouco dessa narrativa de que pessoas trans nasceram no corpo errado. Ela fala muito sobre o quanto ela gosta do corpo dela, e ela é muito feminina em tudo que ela faz. E todas as outras pessoas tratam ela exatamente do jeito que ela deseja ser tratada, e tudo é feito com muito respeito e muito amor. E eu acho que isso é muito importante para a representatividade de uma pessoa trans. Outra que eu acho muito interessante também, do mesmo jogo, é a Cagliostro, que ela é uma alquimista muito poderosa, que nasceu também num corpo tido como masculino. E ela, por ser imortal, ela vai o tempo inteiro modificando o corpo dela, porque o desejo dela é se tornar a criatura mais fofa do mundo, ao mesmo tempo que ela tem uma personalidade extremamente valiciosa. E eu acho isso muito interessante, porque isso é uma prova de que no mesmo jogo você pode ter de uma forma positiva a representação de uma pessoa trans, que só quer ser uma mulher e respeitar do jeito que ela é, e não tem desejo de mudar em nada o corpo dela, e está tudo bem. E você tem a Cagliostro, que é uma pessoa que quer o tempo inteiro mudar o corpo dela, e é uma pessoa que não é exatamente, tipo assim, boazinha, ela é muito cruel às vezes. E está tudo bem também, tipo assim, ela querer estar mudando o corpo dela. Então é isso, pessoal! O programa chegou ao fim, eu sei! Cry, eu sei! Música de tristeza! É isso aí. Espero que a edição tenha colocado uma música de tristeza. Música do Naruto. Então é isso, gente! Não se esqueçam de acompanhar pela TV Sagres, em Goiânia e região metropolitana, pelo canal 26.1, e também pela região Três Marias, em Minas Gerais. E além disso, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, gente, para dar aquela força para nós, o Instagram, arroba Sistema Sagres, underline, e também no nosso canal do YouTube, o Sistema Sagres, e também minha rede social, viu, gente? Arroba Ananda Leonel. Porque lá vocês ficam por dentro de tudo que rola no mundo dos games e dos esportes eletrônicos. Então, é isso, gente! Vou ter que ir, mas semana que vem eu volto com muito mais. Tchau! 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 Tchau!